Olá pessoal, bom dia. Eu sei que o momento não está propício para a gente falar de assuntos de desenvolvimento da cidade nesse momento, por conta aí da pandemia, né? Mas eu quero comunicar a vocês que nós estamos trabalhando num projeto que eu até lancei um áudio recentemente, que é o Complexo Turístico e Ecológico Caminho do Piabiru, para a gente construir lá na Foz do Rio e Itapucu uma estrutura de visitação turística, colocar aquele espaço de forma sustentável a favor do desenvolvimento da nossa cidade. Esperamos aí contar com o apoio do prefeito municipal, nosso prefeito Douglas, o secretário de Turismo, Pierre Costa, e todos os munícipes aí, empreendedores, cidadãos barravelenses, porque aquela área lá é uma área estratégica para o desenvolvimento do nosso turismo, de vários segmentos turísticos que aquela área tem potencial de desenvolvimento. E nós contamos com a união, com o apoio de todos, esse projeto é um projeto de interesse coletivo, interesse de desenvolvimento da nossa cidade, e ele só vai trazer benefício. Então está dada a largada aí o nosso Complexo Turístico Caminho do Piabiru, e vamos trabalhar para colocá-lo em prática, porque vai ser muito bom para todos. Bom dia para vocês, uma ótima semana e até a próxima aí.